Olá, esse vídeo foi gravado para você que quer saber mais a respeito do DPO, Data Protection Officer, essa nova carreira trazida pelo Regulamento Europeu de Proteção de Dados e também pela nossa lei brasileira, a LGPD. Vamos falar sobre vagas de trabalho, obrigatoriedade de contratação deste profissional pelas empresas e também a certificação EXIM que você pode realizar via portal do treinamento. Vamos lá? Meu nome é Adriane Lima, sou advogada sênior, sou diretora do Comitê Jurídico da NPPD, Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados, sou membro de estudos da BNT, que faz a tradução das normas ISO, principalmente na área de segurança da informação, sou professora universitária, mestre em administração de empresas e também DPO. O treinamento possui mais de 20 anos de atuação na área de ensino, na área de tecnologia da informação, gerenciamento de serviços, governança e gerenciamento de projetos. É também um centro oficial de treinamentos EXIM, Axelos, People Search e outras certificadoras reconhecidas pelas empresas e mercados de trabalho. Há possibilidade de realização de treinamentos in company, em que são formadas turmas e o instrutor ensina determinado tema online, ao vivo. Também temos as turmas em aberto, você consegue visualizar no site www.portaldotreinamento.com.br e verificar as próximas turmas em aberto. Caso você não verifique alguma, nos consulte que nós podemos avaliar a formação de uma turma e data para a sua demanda. Bom, e sobre o nosso tema de proteção de dados pessoais, vale a pena você verificar se a empresa em que você trabalha ou a empresa em que você presta serviço oferece serviços ou produtos a pessoas no Brasil ou no exterior. Se sim, essa empresa vai ter que se adequar a LGPD. Se possui um programa de fidelização de clientes, se armazena dados pessoais em rede local, data centers ou cloud computing, por exemplo, até um Google Drive ou OneDrive, vai ter que se adaptar às regras de proteção de dados. Se ela compartilha com outras empresas dados de clientes, fornecedores e empregados entre empresas, eventualmente a sua empresa tem aí uma gestão do CRM sendo feita aí por uma plataforma, tanto a plataforma como a sua empresa vai ter que se adequar às regras de proteção de dados. Se há uma transferência internacional desses dados pessoais, que pode ser até uma planilha que a sua empresa transfira para uma outra ou para a sede da multinacional, vai ter que ter uma adequação às regras de proteção de dados. Então, vai ter uma aplicabilidade, eventualmente, do GDPR, que é o regulamento europeu, por isso que você tem que saber, como profissional de implementação das regras, o GDPR, então, que é o regulamento europeu, e a LGPD, que é a lei brasileira e, eventualmente, outras leis internacionais, como até dos Estados Unidos. E caso a empresa não tenha a implementação das regras de proteção de dados nos seus negócios, em que envolva tratamento de dados pessoais, por exemplo, ter uma planilha, algum controle sobre nome, telefone, número de RG, CPF, endereço, qualquer forma de controle de dados pessoais de pessoas físicas, se você não tiver essas regras implementadas, eventualmente, a empresa pode sofrer sanção. Aqui na nossa lei brasileira, a lei delimita em 50 milhões de reais por infração a aplicação de multa a essas empresas, caso tenha uma violação de dados, ou um vazamento, um acesso inadequado. No exterior, são diversas as multas sendo aplicadas, porque lá a lei já tem a aplicação desde 2018. E aqui nesse site é possível visualizar as maiores violações e hackeamentos de dados no mundo. Então, chamam o site Informations Beautiful e vocês podem visualizar a quantidade de multas que já têm sido aplicadas desde 2018. de forma similar ao GDPR, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais lá na Europa, de 2016, mas com vigência desde 2018, nós temos a nossa lei brasileira, que é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a 13.709 de 2018. Essa lei tem a previsão de vigência a partir de agosto de 2020. Há projetos de lei na tentativa de prorrogação dela, mas, eventualmente, ela vai ser vigente, porque ela trata de direitos fundamentais das pessoas físicas. Inclusive, há uma proposta de emenda constitucional para que conste, inclusive, na nossa Constituição Federal o direito de privacidade sobre os dados pessoais das pessoas físicas. E também há um adendo. Assim como no Código de Defesa do Consumidor, aqui a LGPD, ela protege bastante o titular dos dados pessoais. Então, por isso que as empresas, muitas, estão já em implementação dessas regras de proteção de dados pessoais. Um dos primeiros passos no processo de adequação à LGPD é a alta gestão avaliar se a empresa como um todo possui sensibilidade sobre a importância do tema de proteção de dados pessoais em seus negócios. Inclusive, se a equipe está treinada em relação ao que a LGPD traz de necessidade de cumprimento, tanto da parte técnica quanto a jurídica. Também há o envolvimento da área de compliance. Então, por isso que há, sim, a necessidade de treinamento das equipes internas. Então, e como a empresa vai conseguir se adequar à LGPD? Se são muitas as variáveis. São diversos os processos que envolvem dados pessoais e, eventualmente, sensíveis, como é o caso do RH, que eventualmente controla a CID de empregados, que é uma informação sensível. Nem todo mundo gostaria de ter as informações de seu CID e, eventualmente, licença médica divulgadas para qualquer pessoa ou de forma inadequada acessada. O enquadramento legal de cada tratamento, de cada processo que envolva dados pessoais. E a gente fala aqui que são 10 hipóteses trazidas pela lei. Se você não tem enquadramento de um processo aí, em relação a uma das hipóteses trazidas pela lei, o que pode acontecer? A sua empresa sofrer uma sanção. Áreas e empresas com as quais são compartilhados dados pessoais. Então, ter o mapeamento dos dados pessoais de todo o fluxo, desde que ocorre a coleta dos dados pessoais do seu cliente até o fim da vida na empresa. Você vai ter que ter tudo isso mapeado, porque, inclusive, há o cumprimento de direitos dos titulares, assim como trazido no Código de Defesa do Consumidor. Só que aqui, a nossa lei, ela traz de forma mais explícita aí o cumprimento pela empresa. E, eventualmente, ela pode sofrer uma sanção se ela não conseguir responder rapidamente a esse titular. Possíveis análises de riscos jurídicos e técnicos. E aqui, a gente tem profissionais, tanto da área jurídica como da área técnica, contribuindo no mapeamento de possíveis riscos e possíveis soluções. E, como são muitas as variáveis, muito disso vai ser contribuição do encarregado de proteção de dados pessoais, que é esse profissional trazido tanto pelo GDPR quanto pela LGPD. No GDPR, os controladores e operadores, que são as empresas que fazem o tratamento de dados pessoais e os operadores, que são aqueles processadores, precisam nomear um GPO, em determinados casos. Então, não são todos. Porém, o que a nossa LGPD, a nossa lei brasileira, traz? No artigo 41, fala que o controlador deve indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Ou seja, é obrigatória a sua contratação. No parágrafo primeiro, fala o seguinte. A identidade e as informações de contato do encarregado deverão ser divulgadas no site da empresa. Então, eventualmente, você não tem informações dos dados dos sócios, mas você tem do GPO no site da empresa, como uma medida de transparência para o tratamento dos dados pessoais. Também, em questão de atribuições, a lei traz o seguinte, no artigo 41, parágrafo segundo da LGPD. As atividades do encarregado consistem em aceitar reclamações e comunicações dos titulares, receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências. Ou seja, uma vez recebida uma solicitação da autoridade, vai ter que se comunicar internamente e obter evidências, eventualmente, para responder aí a nossa autoridade nacional. Orientar os funcionários e contratados da entidade a respeito das práticas a serem adotadas. Então, esse profissional ou essa profissional atuando de uma forma consultiva, de treinamento interno e também de consultoria interna. E executar, eventualmente, outras atribuições que a empresa determine. Então, aqui a lei dá até uma autonomia para a empresa determinar outras atribuições. Esta figura demonstra a participação do DPO, atuando aí com as seguintes frentes. Então, tanto com o titular dos dados pessoais, ou seja, uma pessoa física, um cliente, um empregado. Também fazendo a comunicação, intermediando a comunicação dessa pessoa com a empresa, a controladora. Eventualmente, operadores, que são as empresas processadoras dos tratamentos de dados, podem também nomear esse DPO. E, eventualmente, fazer a comunicação, então, entre o operador e o controlador. Fazer esse meio de campo de comunicação, intermediação de comunicação. Também a comunicação aí com a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que será constituída em breve. Então, ele atuando mais com um relacionamento entre a controladora e as outras partes envolvidas no tratamento de dados pessoais. E uma pergunta que todo mundo faz. Enquanto este profissional será remunerado, aqui nós temos duas notícias do Estadão que traz o seguinte. Diretor de Proteção de Dados vira a profissão do momento. E aí, fazendo uma referência de entre 15 e 20 mil reais por mês para este profissional ter de remuneração. Também temos conhecimento de consultorias, que cobram uma média de 350 a 500 reais por hora para fazer esse processo de adequação nas empresas. Na Europa, a expectativa é de contratação por 80 mil empresas deste profissional. E no Brasil, as empresas também estão em processo de adequação às regras de proteção de dados pessoais, inclusive com a nomeação de DPOs, que é o encarregado de proteção de dados pessoais aqui na nossa versão brasileira. No Navivo, por exemplo, houve a nomeação de uma advogada interna como o DPO. Na Unimed, houve a definição de um comitê de implementação das regras de proteção de dados, inclusive com a composição multidisciplinar. Então, com profissionais da área jurídica, da área de segurança da informação, da área de tecnologia da informação, de compliance e outras. Até de comunicação, porque eventualmente, no caso de violação de dados pessoais, você vai ter que fazer uma comunicação aí para a nossa autoridade nacional e também para os titulares dos dados. Então, preservando aí possíveis danos à imagem da empresa. E as empresas estão contratando este profissional. Tanto é que uma breve pesquisa do LinkedIn, nós já identificamos algumas vagas. Essa aqui, por exemplo, consultor de data privacy. Conhecer as exigências da LGPD. Identificar e avaliar processos relacionados à adequação da LGPD. E traz como diferencial a certificação internacional como DPO. Uma outra vaga também. Consultor sênior de Cybersecurity na PwC. Que aí envolve a questão de o profissional atuará na área de segurança da informação com projetos de LGPD. E também trazendo como diferencial no processo seletivo a certificação internacional como DPO. Aqui, uma terceira vaga. Consultor de LGPD. Também há como atribuição atuar na implantação do projeto de adequação da LGPD. Acompanhar e orientar as medidas necessárias para cumprimento da LGPD. E aqui no Job Description, traz a questão das atividades que serão realizadas em si. E também como diferencial a certificação da Exim como DPO. E já que estamos falando de certificação DPO, a certificação de Data Protection Officer, trazida pela Exim, é esse selinho aqui, que você consegue conquistá-lo após a realização de três cursos. Então, um deles é o ISO 27000 Foundation, que é a parte teórica de segurança da informação. Depois, o Privacy and Data Protection Foundation, que é a parte teórica do GDPR. Mais o curso Price and Data Protection Practitioner, que é a parte prática do GDPR. Esses três cursos você pode realizar em até dois dias. Por exemplo, no portal do treinamento, há turmas no final de semana. Então, sábado e domingo você faz o curso. Se você se sentir confortável, já pode realizar até o exame da Exim. Se você passa, você já tem uma certificação da ISO 27001 pela Exim. Agora, se você quiser seguir pela carreira e ser um certificado como DPO, aí sim envolvem os três cursos. Então, tem o PDPF, que é a parte teórica, o PDPP, que é a parte prática. Tanto no ISO 27001 quanto no Foundation, você faz os dois cursos, presta a prova, e se você passa, você já tem a sua certificação por cada uma dessas certificações. O Practitioner, além do curso de dois dias, tem uma atividade prática, que é, por exemplo, a redação de uma política de privacidade, ou se não, uma redação de um contrato entre controlador e operador. E aí sim, você envia essa atividade prática e que o instrutor vai fazer a avaliação. Depois, além de prestar, então, exame, você vai subir no Exim o certificado do portal do treinamento, do curso de dois dias, essa atividade prática e o exame. Você passando nessas três medidas, você consegue o curso do Prático, o Practitioner. Você não precisa realizar horas de prática, nada disso. É muito fácil, você consegue fazer o curso de dois dias, faz a atividade prática ao longo da semana, faz alguns simulados para você ganhar a prática, porque você é desafiado no exame a se colocar no lugar do DPO. Então, o que você faria como DPO nessa determinada situação? Em nível de dificuldade, nós dizemos que o ISO 27001 é de 50%, o Foundation é de 60% de dificuldade, e o Practitioner beira uns 80% a 85%, porque é, sim, uma atividade mais prática. Então, vale a pena você começar, eventualmente, não tem uma ordem, mas vale a pena você começar pelos Foundations, tanto o ISO 27001 quanto o Foundation da PDPF, e depois partir para o Prático, que daí você coloca a mão na massa mesmo, atuando como DPO. Também é possível a realização do curso do Privacy and Data Protection Essentials, que é o PDPE da Exim. É um treinamento oficial baseado aí na nossa lei brasileira. Inclusive, a gente tem realizado cursos direcionados para áreas específicas da empresa, caso você tenha interesse, nos contate, porque é possível você certificar pessoas da sua equipe, da sua empresa, em LGPD. E aí, tem uma certificação internacional de que a sua empresa, de que a sua equipe tem conhecimentos de regras de proteção de dados em nível nacional. Também você fica com o DPO cadastrado no site da Exim. Então, eu, por exemplo, aqui eu faço uma consulta ao meu nome, consigo identificar que eu sou certificada como DPO pela Exim. Desde quando? E ali a informação de quais certificações eu me apliquei e que passei para ter a certificação como DPO. Também você fica aí com os badges da Exim, todos aí bonitinhos, cadastrados no site. Todas as empresas podem consultar o seu nome e poder ter acesso às suas certificações, o que traz muita credibilidade aí para um processo seletivo, até para um processo de licitação da sua empresa com outras, porque é visto com bons olhos se a sua empresa tem profissionais certificados e que saibam as regras de proteção de dados. É até uma medida que nós temos identificado em reuniões. Então, as empresas já têm questionado, num processo de negociação, se a empresa que ela vai contratar também sabe das regras de proteção de dados, porque as duas empresas podem responder num caso de vazamento ou acesso inadequado. Então, define a questão até de responsabilidade num caso de violação ou aplicação de multa. Também aqui, atitivo de curiosidade, ao final dos três certificados, você recebe aí a certificação como DPO. Então, você vai ter um certificado como este que está na tela, demonstrando que você é DPO certificado pela Exim. Também é possível você se cadastrar no site da NPPD, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados Pessoais. E lá é possível consultar quais são os DPO's que estão no estado de São Paulo. Então, quando você faz a consulta, você consegue ter uma melhor visibilidade pelas empresas que estão buscando o DPO. Na questão de relacionamentos que esse profissional vai ter que ter, internamente, vai ter que ter o relacionamento bom desse profissional com a área jurídica, com a área de tecnologia e segurança da informação, com a área de gestão, com a alta gestão e também com a área de compliance. Em relação aos contatos externos, esse profissional vai ter contato com o controlador se ele for um empregado ou uma consultoria do operador e vice-versa. Se você for contratado pelo controlador, vai ter contato com os operadores, com os processadores contratados por essa empresa. Também vai ter relacionamento com o titular dos dados, com os titulares, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados quando ela for constituída. Como principais competências esperadas deste profissional, nós salientamos algumas. Então, ela pode ser uma pessoa jurídica, pode atuar como uma consultoria contratada, que a gente chama até de DPO as a Service, também ou profissional de qualquer área de atuação. Nós vemos também muitas situações de profissionais da área de RH, profissionais de marketing, profissionais da área jurídica, de compliance, de segurança da informação, de tecnologia da informação, que estão se formando como DPO, e visando não só a nomeação, mas também ter conhecimento sobre o assunto, conseguir participar de processos de implementação das regras de proteção de dados pessoais, e ter, de uma certa forma, uma diferenciação dos demais profissionais dentro da empresa e no mercado de trabalho. Também é esperado deste profissional que ele saiba interpretar eventualmente leis específicas para o seu segmento, então, eventualmente, regulamentos do Banco Central, do MEC, por exemplo, escolas que fazem matrículas de alunos, fazem o tratamento de dados pessoais. Então, vai ter que saber interpretar também leis específicas, além da LGPD. Ter conhecimento dos softwares utilizados pela empresa, vai ter que ter um mapeamento completo dessa empresa por motivo de uma situação de violação de dados ser questionado eventualmente pela autoridade nacional. Então, vai ter que ter a resposta muito rápida aí. Por isso que ele é envolvido, esse DPO, ele é um líder na adequação das regras de proteção de dados da empresa e tem que ter o conhecimento interno muito bem já mapeado. Ser informado sobre as especificidades dos dados, então, onde esses dados estão? Então, até quando eles estão armazenados? Quais os tipos de dados pessoais utilizados pela empresa? Também como soft skills, nós entendemos que ele tem que ter uma boa comunicação com as áreas internas e uma capacidade de negociar medidas, porque você vai tirar pessoas, às vezes, até da zona de conforto. Então, porque há novas regras a serem implementadas dentro da empresa. Para entrar na área, nós indicamos os cursos sobre proteção de dados pessoais e também as certificações. Como cursos complementares no processo de adequação, nós indicamos cursos relacionados à segurança da informação, a ISO 27001 e, eventualmente, a família da 27000, COBIT-5 e o BPMN, que ajuda na parte da suporte para o profissional de proteção de dados, para que consiga ter uma melhor noção sobre governança de processos dentro de uma empresa. Porque a gente sabe que, além da certificação, além de você ler a lei, na prática, você vai ter que ter mais algumas habilidades. Então, esses cursos te ajudam também na parte de adequação da proteção de dados nas empresas. Então, se você tem uma noção, se você tem uma metodologia para te dar suporte e entender a governança numa empresa, vai te ajudar bastante na hora da prática, numa consultoria ou num processo de adequação. Tanto se você trabalha interno ou se você vai trabalhar de forma terceirizada como uma consultoria. A metodologia Agile, que suporta o gerenciamento de projetos em adequação das regras de proteção de dados também. Então, eu mesma fiz o curso de, apesar de ser advogada, também senti a necessidade de fazer o curso de certificação da Agile. E isso me ajuda bastante no meu dia a dia. Então, são cursos complementares que você pode fazer para te dar ainda mais suporte na implementação das regras de proteção de dados. Então, de uma forma geral, para quem é da área jurídica, ter conhecimentos sobre o jargão técnico ou de segurança da informação ajuda na comunicação com áreas. E também, quem é da área técnica, saber alguns termos da área jurídica, isso também facilita bastante. Então, a gente traz aí mais como uma dica para esses profissionais. Aqui são dicas, recomendações para você que deseja atuar nessa área. Então, se você deseja entrar nessa área ou a sua empresa deseja se adequar às regras de proteção de dados pessoais ou você deseja prestar uma consultoria na área, vale a pena você nos consultar ao portal do treinamento sobre cursos em company e ao vivo com instrutores que são experientes que atuam na área de proteção de dados pessoais, os certificados relacionados à formação de DPO da XIN, que é aceita no mercado. Também é possível a realização de cursos de LGPD para diferentes departamentos e segmentos de mercado. Porque, como a gente vem falando, a LGPD é lei geral de proteção de dados pessoais. Mas, eventualmente, a gente pode dar o enfoque no seu treinamento da LGPD relacionado a determinado segmento ou departamento da sua empresa. Também é possível a realização de cursos de governança de processos internos e metodologias complementares, como eu bem falei, sobre a metodologia Agile, COBIT e ISO 27001. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Caso tenha alguma demanda, envie um e-mail a lenie arroba portal do treinamento ponto com.br consulte o site www.portaldotreinamento.com.br Então, muito obrigada e até a próxima!